Pendo mais, se a coisa for feita do modo ilegal, eu não ganho nada. Vocês todos ganham milhões de dólares e eu ganho o quê? Você vai ganhar um uniforme assinado por um estilista famoso. Eu prometo. Eu não quero. Eu vou encher quantos sacos eu conseguir, nem que seja colher. Vou ficar rica daí. Vou comprar homens. Vou trancá-los num quartinho, fazer horrores com eles. Eles vão me pagar tudo o que fizeram comigo. Tá bem? Não delira, Boazena. Vamos voltar ao que interessa.